Música Um homem é assaltado por dois bandidos e perde a sua motocicleta, só que antes eu tenho um recadinho pra você, veja aí. Marmitex da Ivonete, encomenda de salgados a qualquer hora do dia. Peça já o seu. Gás e água Bandeirantes, preço e qualidade. É isso aí, Marmitex da Ivonete, tá o telefone aí na tela pra você. Gás e água Bandeirantes, a entrega mais rápida da cidade, preço especial de portaria. Na noite desta segunda-feira, dia 15 de maio, a Polícia Militar da cidade de Nova Resende foi chamada na rua 15 de novembro, no centro da cidade, onde a vítima, um homem de 42 anos, informou os policiais que estava na rua com a sua CG Titan 150 Start Preta Placa PXJ 6142, quando dois homens, utilizando capuz com blusa, blusa de moletom com capuz, chegou utilizando um revólver e anunciou o assalto. Eles levaram a motocicleta e também uma determinada quantia em dinheiro e fugiram em seguida. A Polícia Militar iniciou o rastreamento aos suspeitos e eles não foram localizados. Foi roubado também um celular. Então, quem tiver informações, a placa da motocicleta, repetindo, PXJ 6142, pode informar a Polícia Militar através do 190. Wellington MacGyver, Profissão Notícia. Tchau, 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 tchau.